12h50, voltamos com Fala Piauí para tratar de um assunto importante, principalmente para quem mora no interior do estado. Essa semana foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles a lei que garante advogados para defender pessoas que se encontram em vulnerabilidade social naqueles municípios que não possuem defensores públicos. A chamada advocacia da ativa tem um objetivo na realidade de manter o direito de defesa em municípios do estado até a instalação da defensoria pública no local. Para esclarecer e tirar melhor, tirar as dúvidas que a gente tem sobre este assunto, nós recebemos neste momento o advogado e presidente da Comissão de Defesa e Valorização dos Honorários Advocatícios da OAB Piauí, Einstein Sepúvida. Seja bem-vindo, doutor Einstein. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco no Fala Piauí. É uma grande satisfação, Beatriz, estar aqui com você para falar aqui com um assento de fala, de voz no Fala Piauí sobre um tema muito importante para toda a sociedade piauiense e para a advocacia do estado do Piauí. Porque agora, a partir do último dia, 2 de setembro de 2024, enfim, por ato do governo do estado, por ato do governador Rafael Fonteles, foi sancionada a lei que vai garantir a assistência jurídica para os hipossuficientes, para os pobres na forma da lei em todas as 64 comarcas do nosso estado. É uma grande conquista. Doutora Einstein, eu já começo perguntando, já está valendo então e como que as pessoas podem encontrar esse tipo de serviço? Quem que elas devem procurar? Qual é o procedimento, já que não é aquele tradicional que a gente tem na Defensoria Pública? Beatriz, veja só, a advocacia da ativa, ela já existe. O que vai passar a existir agora, o que está existindo agora, é apenas a regulamentação deste importante ato, deste importante munus público exercido por todos os advogados do estado do Piauí, de forma indiscriminada, sempre que são nomeados por um juiz, por uma juíza. É importante saber o que é a advocacia da ativa. Para que as pessoas possam entender o que é, é quando um processo está paralisado naquela comarca ou naquela unidade jurisdicional, nós temos 140 unidades jurisdicionais no nosso estado, nós temos 8 juizados aqui na capital, 9 juizados aqui na capital, 20 juizados no interior e muitos não são cobertos pela Defensoria Pública do estado, ou por insuficiência ou por ausência de defensores. E aí o juiz, ele nomeia aquele advogado, nomeia aquela advogada para prestar esse serviço advocatício para aquelas pessoas de baixa renda, para milhares de piauíenses que estão com seus processos paralisados, em razão de não ter um advogado, uma advogada para poder movimentar. E agora sim, a justiça que já nomeava os advogados, mas os advogados teriam que entrar com ação de execução de cobrança dos honorários, porque o Estatuto da Advocacia e da OAB, você bem falou, eu represento a OAB do estado do Piauí, na condição de presidente da Comissão de Defesa e Valorização dos Honorários Advocatícios da OAB Piauí. O nosso Estatuto da Advocacia da OAB, no artigo 22, ele prevê que o advogado e a advogada devem ser nomeados, devem ser remunerados quando são nomeados nativamente pelo magistrado. Então, o que está havendo agora é uma regulamentação desse tipo de serviço. Doutor, se a gente estava falando que é um serviço voltado para aquelas pessoas que se encontram em dificuldades financeiras, uma situação de vulnerabilidade social, tem uma faixa de renda média, esse aqui é o limite, até esse limite você pode procurar esse tipo de serviço? Olha, o nosso estado, Beatriz, é um estado pobre. A nossa população, grande parte dela está inserida dentro das categorias A e D, A e D e E, economicamente. Então, muitos sobrevivem dos benefícios do governo federal, de ações, de políticas afirmativas do governo estadual. Então, são milhares de piauiense que estão nessa situação, que sobrevivem abaixo da renda mínima. Ou seja, tem gente que não consegue ganhar um salário mínimo. Mas essas pessoas têm os seus problemas jurídicos. Essas pessoas são atores do Estado Democrático de Direito e que precisam da cobertura, da assistência judiciária gratuita, que é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição Federal. Veja, isso não é fácil de ser praticado pelo Estado. No mundo ideal, seria necessário que nós tivéssemos defensoria pública nos 224 municípios do nosso estado. Mas nós não temos defensoria pública nos 224 municípios. Tampouco chegaremos a ter essa realidade numa realidade muito próxima. No mundo ideal seria isso. É, ter o custo de instalação, de infraestrutura, de pessoal. Que é muito forte. Veja só, postos físicos da defensoria pública do nosso estado é apenas em 31 comarcas. Ou seja, em 31 cidades. Geralmente, cidades litorâneas ou cidades do interior que têm uma empunhança econômica que proporcionalmente, em relação à quantidade de pessoas pobres, é diminuto. Ou seja, Picos, Parnaíba, aí você vai aqui para Piripiri, você vai aqui para Piracuruca, aí você vai para postos da defensoria poeiras, instalados em grandes comarcas. Mas e nas outras 60, nas outras 34 comarcas, como é que faz? Como é que fica a assistência jurídica para essas pessoas? Então, se nós fizermos a comparação, nós fizemos um estudo, na época pedido pelo então secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, hoje governador, a quem queremos fazer o agradecimento por ter tirado isso do papel, ter enviado para a Assembleia Legislativa um projeto apresentado pela UAB Piauí e ter materializado esse projeto através da aprovação do projeto de lei, que agora é lei, na Assembleia Legislativa e com a sanção. Beneficiando todos os 224 municípios do nosso estado. Porque existe uma advogada e existe um advogado nos 224 municípios do estado do Piauí que podem prestar esses serviços quando forem nomeados pelos magistrados, pelas magistradas. Eu lembro que eu trabalhei durante um tempo muito curto na Defensoria Pública da União e acompanhei como eram os serviços, via a quantidade de pessoas atendidas, as pessoas que vinham de fora também para conseguir esse tipo de trabalho, realmente isso facilita muito. A gente falou um pouco dos benefícios para a população e eu queria que o senhor, enquanto representante, falasse o que isso significa para a classe. Olha, para a advocacia piauiense é uma conquista histórica. Depois de 92 anos de história, a UAB Piauí, a gestão atual da UAB Piauí, à frente o presidente Celso, à frente inúmeros colegas, amigos e amigas, se dedicou, dedicou energia, dedicou trabalho para que esse projeto saísse do papel e se transformasse numa lei que agora vai estar em prática, que agora vai estar sendo aplicada, vai estar colhendo efetividade, vai estar entregando para as pessoas de baixa renda um serviço fundamental e essencial, que é o acesso à justiça, a materialização de um direito fundamental, ao passo em que o colega advogado e que a colega advogada vai ter hoje a certeza de que não vai mais precisar processar o governo do Estado, processar o Estado do Piauí para poder receber os seus honorários. Porque o projeto de lei, a lei, a verdade, a essa lei sancionada, prevê que o advogado vai receber os seus honorários com o respeito à tabela da advocacia, o respeito da tabela da UAB e, sobretudo, num prazo de 30 dias. Veja só, nós vamos fugir. Você falou da advocacia da União, nós vamos fugir dos precatórios, nós vamos fugir dos RPVs, que aquilo emperra e praticamente inviabiliza que o colega advogado, a colega advogada, possa receber os seus honorários rapidamente. Doutora Einstein, eu agradeço a sua participação, os seus esclarecimentos que foram muito valiosos.